Direto do estande do nosso paliçote, mais uma vez na Espoingá. E agora, no ano de 2024, nossos sortudos estão aqui à nossa espera. Vamos conversar primeiro com a Terezinha. Ela levou 10 mil reais sozinha. E a gente já quer saber o que ela vai fazer com esse dinheiro. Já ganhou presente aí? Já ganhei presente. O segundo, né? Porque o primeiro foi bom demais, hein? Foi bom demais. E aí, o que vai fazer com esse dinheiro? Ah, então eu vou dar uma arrumadinha na minha casa, né? Vou fazer um murinho lá e dar uma arrumadinha lá na minha casa. Estava precisando? Estava sim. Então é o dinheiro que chegou em boa hora? Em boa hora. Direto da onde a senhora vem? Lá de Nova Esperança. Nova Esperança, cidade pé quente, né? Com certeza. E aí, como é que a notícia boa chegou até você? Estava assistindo o programa ou alguém te ligou? Não, meu neto veio e me falou. Aí a gente nem acreditou. Vá, vó, você ganhou! Então, aí a gente foi olhada e tinha ganhado mesmo. Fiquei que era verdade. Sim, que era verdade. Aí ficou tudo uma alegria aqui só. Faz tempo que você compra? Faz, muito tempo. Quantos anos de casado? Trinta e seis. Trinta e seis? É. E qual o segredo? É amor, né? E paz, união, né? Confiança. Então tudo tem isso aí, né? Dez mil, hein? Vamos ajeitar a casa de vocês. É, já dá pra ajeitar. Deixar tudo mais no jeito. Ah, os móveis da cozinha. É, pra pós-móveis da cozinha que tá precisando. Vai ser planejado ou não? Ah, eu acho que não. A gente vai só dar um, né? É semprezinho mesmo que tá bom. Mas tá ótimo. Ah, com certeza. Tá ótimo. Dá tchau lá, dá tchau lá.